Pessoal, vamos falar sobre o Tribunal de Aia que mandou a real lá para os senadores da CPI da Covid. Esse negócio de não entregar, participar desse circo político que vocês estão inventando, a gente não vai participar não. Foi o que disse o Tribunal de Aia, negou a visita presencial dos senadores da CPI da Covid. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por... Tem pouco volume na sunguinha do Peter, Babu, Belo Horizonte, o próximo Ancapistão, servidor público do Ancapistão e Rian Rudson, Lima dos Santos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo. Que coisa vergonhosa para a oposição. Eu estou falando, a oposição tem perdido muita coisa no cenário internacional. A gente vai fazer mais vídeos explicando por que isso ao longo do dia hoje. Mas enfim, a CPI da Covid, vocês lembram, fez aquele circo midiático completo aqui no Brasil. Uma falha completa, gerou aquele relatório que tem um monte de manchete gerada durante a CPI. Não tem nada de concreto ali, nenhum crime real. E agora eles ficam, a oposição fica querendo forçar alguma coisa. A gente sabe que não vai dar nada no Brasil. Aí eles inventaram esse troço de levar para o Tribunal de Aia. Vamos entrar com uma acusação de genocídio no Tribunal de Aia. E eu já falei isso na época, eu falei para vocês, o Tribunal de Aia é uma corte séria, o pessoal lá é uma corte estatista. Então, para mim, é ilegítima do mesmo jeito. Mas é menos estatista do que Tribunal Brasileiro, por exemplo, porque pelo menos é uma corte voluntária. Mas é aquele negócio, ele é um pessoal sério. Aquele pessoal lá, eles lidam com genocidas de verdade, pessoas que mandam matar tribos de outras etnias, esse tipo de coisa. Isso acontece, gente. Isso tem casos na África de ditadores lá que vão lá e mandam matar um monte de gente com propósito. É lógico que é muito diferente do que Bolsonaro fez. Essa fantasia de chamar Bolsonaro de genocida, evidentemente, é só coisa de propaganda da esquerda. Não tem lógica nenhuma. Aí chega num tribunal de Aia, que é um tribunal sério, que é um tribunal que realmente enfrenta casos de genocídio. E o pessoal percebe o que está acontecendo. Todo mundo percebe o que está acontecendo. É uma arma política. Você pode gostar de Bolsonaro, você pode não gostar de Bolsonaro, mas claramente esse exagero de não porque ele é um genocida, que ele matou gente na pandemia. Ah, para com isso. Não tem lógica nenhuma esse troço. A pandemia matou gente no mundo todo. E o número de mortos por mil habitantes, por milhão de habitantes aqui no Brasil, está na média, está até abaixo de muito lugar. Ah, é maior do que outros lugares. É maior do que outros lugares, curiosamente, que tiveram medidas muito mais no sentido que Bolsonaro queria tomar do que medidas do tipo que os governadores e a oposição queriam tomar aqui no Brasil. Mas enfim, o fato é, a CPI da Covid é uma vergonha completa. A opinião pública percebeu de cara o papelão que era. Eu avisei também, botar o Renan Calheiros como relator da CPI da Covid, botava na cara que isso aí ia dar palhaçada. Não tinha como o pessoal levar a sério. Aí ficou o pessoal da oposição, os jornalistas, como se o Renan Calheiros fosse uma figura notável, importante na política brasileira. Ah, para com isso. Todo mundo sabe que o cara é um ladrão, que é um sacana. É o pior que existe dentro da política brasileira. E, como eu falei na época, eu falei, pô, para o governo Bolsonaro foi ótimo ter escolhido Renan Calheiros como relator da CPI da Covid. De cara, você já botou a CPI da Covid com um peso amarrado na perna enorme. E não foi outra coisa que se viu. Como eu falei para vocês, a expectativa deles com a CPI da Covid não era que a CPI chegasse ao fim e houvesse indiciamento. Eles sabiam que isso não iria acontecer. A expectativa deles é que eles iam ficar lançando manchetes ruins sobre Bolsonaro o tempo todo, ao longo de um ano. E, com isso, ele iria perder apoio no Congresso. E, com isso, conseguiria se passar um pedido de impeachment. Nada disso foi atingido. Aí, eles geraram um monte de manchete ruim que só o pessoal da esquerda mesmo levou a sério. O pessoal pandemínio levou a sério. Graças, também, à informação descentralizada e distribuída, que o pessoal via a outra parte da coisa. Todo mundo viu os senadores creptomoeda e bitcoin falando merda na CPI. O cara lá, o Otto Alencar, tentando fazer pegadinha com a doutora Nisi Yamaguchi. Gente, se aquilo ali não fosse a informação descentralizada, a facilidade que você tem acesso hoje a ver a coisa acontecendo, ele ia conseguir prevalecer a mensagem dele. Porque é aquilo que ele faz. Vocês lembram desse caso, né? Que ele fez uma pergunta, ela respondeu. Aí, ele fez a pergunta de novo. Aí, ela não sabia o que responder. Porque ela já tinha respondido, coisa e tal. Ficou calada. Isso é truque que esse pessoal usa. Como é que eles faziam antigamente? Eles cortavam a parte que ela respondeu a pergunta e aí fica parecendo que ele perguntou e botou ela num canto e ela não soube responder e coisa e tal. Um absurdo completo isso. Aí, depois, ele começa a responder como se ela não tivesse falado errado e coisa e tal, sendo que ela respondeu a coisa correta. Cara, foi um circo completo, sem sentido nenhum isso daí. E, felizmente, graças à informação descentralizada e distribuída, todo mundo ficou sabendo, né? Então, não teve efeito na população em geral. A única coisa que teve efeito, eu faço essa ressalva sempre, a questão da Covaxin, por mais que não tenha embasamento nenhum, por mais que não tenha lógica nenhuma, o povo brasileiro, ele se sente muito atingido por questão de corrupção. Então, mesmo aquela mera menção daquele caso ali, de corrupção, não sei o que lá, isso pode ter atrapalhado o Bolsonaro, sim. Mas a questão da Covid em si, meu amigo, quem tá achando que o povo tá nessa paranoia, que tá o pessoal da televisão, que tá o pessoal riquinho do Leblon com essa doença, tá muito enganado, o povo não tá vendo essa coisa desse jeito, igual tá a elite socialista brasileira, não, né? Enfim, o fato é, a CPI sabia que eles não iam produzir nada de útil. Sabe por que eles sabiam? Porque nunca, no Brasil, uma CPI produziu alguma coisa de útil juridicamente. É só palhaçada, é só política. O que eles conseguiam fazer é isso, é ficar gerando um monte de manchete pra lá, no final das contas, tentar o impeachment. Era isso que eles queriam, né? Foi assim que eles fizeram com o Collor, literalmente. Não conseguiram, chegou no final da CPI da Covid e deu aquela sensação de rebarba, né? Ficaram com um relatório enorme, acusando um monte de gente de um monte de coisa que não tem substância jurídica nenhuma. Se o Augusto Aras for honesto, olhar pelo lado jurídico, não tem nada ali. O STF, da mesma forma, é lógico. A gente sabe que tudo ali é política, então o que vai sair desse negócio a gente não sabe. Mas o mais provável é que não saia nada mesmo. E daí vieram com essa ideia. Não vamos botar no tribunal de Haia. O tribunal de Haia, eu sinceramente ficaria chocado com esse tipo de coisa. Porque esse povo, como eu falei, eles são um tribunal sério. Eles estão acostumados com o crime real de genocídio. Esse pessoal tá fazendo brincadeira política, querendo envolver o tribunal de Haia num negócio que é uma brincadeira política aqui brasileira. É uma briga socialista brasileira. Por mais que você não goste de Bolsonaro, querer reduzir a história a genocídio é um absurdo. É banalizar a palavra genocídio. Mas aí, o engraçado foi isso. Não, eles fizeram uma pompa, eles queriam ir lá, levar pessoalmente o negócio. E olha, originalmente o tribunal falou que sim. Beleza, por que eles falaram que sim aceitariam receber o relatório da CPI? Porque existe um princípio jurídico chamado de inafastabilidade da justiça, que embora o tribunal penal internacional não seja uma jurisdição mundial, isso é uma boa prática de todo tribunal. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio quer dizer que qualquer pessoa que queira reclamar alguma coisa junto ao tribunal, ela deve ter o direito de fazer isso. Por quê? Porque se você falar assim, ah não, esse tipo de coisa eu não aceito no meu tribunal, você pode estar jogando fora a oportunidade de fazer justiça. Aquele cara pode ter razão, você não viu ainda o que ele está apresentando como prova para dizer se sim ou não. Então, por coerência, o tribunal deve aceitar aquele processo e dar uma olhada. Aí depois ele pode descartar porque viu o que a pessoa escreveu e viu que não tem nada de sério ali. Ele não pode, a priori, recusar receber. Então, no final das contas, o tribunal já fala, não, vocês têm uma acusação de genocídio? Eu vou ver, vamos ler isso daí, ver se tem alguma sustância nesse negócio. Agora, é uma coisa que chega a ser engraçada, porque não tem lógica nenhuma isso daí. Enfim, daí eles queriam ir pessoalmente levar o negócio lá para fazer, lógico, showzinho midiático. Era o objetivo deles desde o início, é showzinho midiático. Marcaram de lá no tribunal de Haia e o tribunal de Haia inicialmente falou que sim. Só que eles perceberam isso, por quê? Porque começou, é o que o Randolph falou aqui, eles não acharam propícia a divulgação do primeiro aceno que fizeram. Ou seja, eles falaram que aceitavam receber o relatório. Esse pessoal aqui usou isso como propaganda política. O tribunal falou, não, peraí, peraí, isso tá errado esse troço, né? É propaganda política, pô, não tá aqui pra isso, isso enfraquece o próprio tribunal, né? E aí diz o Randolph que acho que também teve intervenção do governo brasileiro. Não precisa de intervenção. Se teve ou não teve, eu não sei, mas não precisa disso. Porque como eu falei pra vocês, o tribunal de Haia é o tribunal que já julgou vários casos de genocídio real. Eles sabem que ficar banalizando a palavra, aplicando isso, forçando a barra pra uso político desse troço, acabou, eles criam um monstro. Isso acaba levando, quando acontecer um genocídio de verdade, ninguém ia levar a sério. Então, ou seja, é lógico que isso não teria futuro, por mais que eles possam dar entrada com o processo, pode, como eu falei. E na afastabilidade da justiça, o tribunal vai ver o que tem lá, né? Afinal, vai que tem alguma coisa, tem algum argumento ali, que é melhor ele ver e dizer que não tem nada, do que ele falar assim, não, não vou ver isso daí, e vai que depois tem algum argumento ali maravilhoso e coisa e tal. Não tem, a gente sabe, a gente viu o relatório da Covid, não tem nada naquela CPI. Enfim, ficaram com a vergonha. Olha a cara dos paspalhos aí. Assim que é bom, pô. É o que eu falei pra vocês, a CPI tá sendo favorável ao Bolsonaro no final da... Ainda vai acabar sendo favorável ao Bolsonaro ainda. Principalmente à medida que a Covid vai acabando. Fica essa coisa, essa palhaçada que a esquerda levantou. Meu amigo, isso ainda vai ajudar Bolsonaro ainda. Vocês vão ver. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.